Sou a king de fama, mamã Gondala, amigo de deda Gondala, amigo de pança Vamos ver tudo depois de estrelas Um som pronto, vento no tempo Em busca e ar Eu senti toda a vida A se desventar Passageiro Não guarde o que está no coração Solta pela voz O pomba cheia na morte Ma lupa na monopo O simbana na lobo A vaga na cama, mamã O pomba cheia na pele O pomba cheia na pele O pomba cheia na pele O que é de hoje Não deixa pra amanhã Pô na coisa lá Na ma boco E ae 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 So que ele vai e O pomba cheia na pele O pomba cheia na pele Me ama agora Não deixa pra amanhã Me abraça agora Não deixa pra amanhã Me beija agora Não deixa pra amanhã Me beija agora Não deixa pra amanhã Me ama agora Me ama agora Me ama agora Uh, uh, ama agora Me ama agora Sabes que o futuro é incerto Não espera a minha distância Mostra esse love de perto Me ama agora Deixa fluir esse sentimento Não espera o momento certo A vida é certo momento Me ama agora Com sinceridade Sem segurança Antes que a música acabe Me conceda essa dança Declamo as palavras Que encanto Poesia que toca a alma Pois não virei elogio Quando o meu corpo Tivesse em ao Me ama agora Me abraça agora Antes da me lhe acolher O tempo se esvazia E no final Só fotografias De retrato comigo Pois retratos são mudo Faça tudo agora Antes que seja fim de tudo Só de li, uéia Ovo lê-la Lê-la, lê-la Lê-lo, tô lê-la Tô vina Tô melá Me ama agora Não deixa pra amanhã Me abraça agora Não deixa pra amanhã Me beija agora Não deixa pra amanhã Me beija agora Não deixa pra amanhã Me ama agora Me ama agora Me ama agora Uh, uh, ama agora Oh, i, uh, ia, i, oh Oh, i, i, oh I am agora A, i, 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 i I am agora É, oh, i, i, oh, i, oh May ama, me ama agora Oh, i, oh, i, oh Yama agora A, me, i, oh, i, oh, i, oh Yeah, oh, yeah Kelly Gomez Kelly Gomez